...prataforma para, juntos, estarmos discutindo das bênçãos que nos tem moradores sós. Eu tenho paciência de mim, eu tenho muita voz, muito obrigado. O amor de Deus. Mas eu quero louvar a Deus, os latindianos, o nosso autor, o nosso amigo, e o povo vir mais alto. Vocês aí atrás, tem tanto bom de fazer o meu pra frente. Eu pra trás, eu vou vir mais todo mundo mais pra frente. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha ali, olha. Glória a Deus. Valeu. Glória a Deus. Porque Ele vive, Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. 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 que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bias Rita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, varão valoroso, mas Gideão lhe respondeu, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas, e nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas, então o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força, e livrarás a Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu, e ele lhe disse, ai Senhor meu, com o que livrarei Israel, eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai, e o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas, como se fossem um só homem, amém? Meus irmãos, eu quero louvar a Deus pela vida desta igreja, a gente percebe que há uma da fé, os jovens estão contagiados com uma chama missionária, a igreja do Senhor, e a gente vê esse mover o Espírito Santo no coração dos nossos jovens, a gente vê Deus levantando pregadores, cantores, obreiros, missionários para a sua seara, e eu estava orando a Deus, eu tive um desejo no meu coração, para edificação da fé, quem sabe de alguns, compartilhar um pouco, um pouquinho da minha história, eu ouvi os jovens falando, que eles estavam ali na comunidade de Santa Luzia, é isso, Santa Lúcia, Santa Lúcia, Santa Lúcia, Santa Lúcia é a comunidade que fica para frente do antigo colégio agrícola, não é isso? Eu estive lá naquela comunidade, eu tinha 11 anos de idade, quando meu pai ainda morava aqui em Alta Floresta, nós chegamos de São Paulo, nasci na cidade de Santa Bárbara do Oeste, São Paulo, e meu pai comprou umas propriedades em Nova Bandeirantes, e como estava muito difícil na época, para a gente se mudar para lá, então nos instalamos em Alta Floresta. Nossa casa era aquela casa da esquina, na lateral do mercado J. Alves, não sei se é J. Alves ainda lá no Cidade Alves, ainda é J. Alves, hoje é Kifu, então aquela casa da esquina, da outra esquina, dividindo a rua, só uma rua que dividia a casa e o mercado, na época era J. Alves, hoje Kifu, e ali nós residimos, no fundo da nossa casa, começou a igreja de Cidade Alta, tinha uma casa de madeira, meu pai começou os trabalhos ali, e eu me lembro dos cultos, ainda o pastor Fernando, diácono da igreja, dirigia os pontos de culto, aqui mais no industrial, naquela região, e na hora do culto, eu e aquele molequinho, com outros, anos, a gente jogava as bolas, sabe pastor? As cercas de bala lustra, e de vez em quando a gente chutava as bolas, lá que fazia barulho, atrapalhava o culto, mas sempre crescendo com aquele temor de Deus, e aos 11 anos, então meu pai me coloca no colégio agrícola, e me deixa lá, Deus começa a me preparar na escola agrícola, eu fiquei dos 11 aos 15 anos, por isso que eu disse que eu conhecia Santa Lúcia, porque eu ia com os jovens lá para a comunidade de Santa Lúcia, e eu era o mais novo do colégio, não sei se tem alguém aqui que estudou naquela escola, tem alguém aqui dos irmãos mais, da minha geração, que de repente tem estudado no colégio agrícola, eu estava dos 11 aos 15 anos, Deus me guardou da proscrição, Deus me guardou do cigarro, da bebida, Deus me guardava ali, mas como é que Deus me guardava? tinha as influências, mas quando eu estava para ceder, naquela noite eu tinha sonho com a volta de Jesus, então o Senhor ia me conservando, me guardando, e logo Deus ia me preparando, pastor Valdenor, para mexer com pessoas, eu tinha 13 anos de idade, eu me lembro eu assumi a parte da zootecnia, zootecnia era a parte que cuidava dos animais, então com 13 anos de idade, nós estudávamos pela manhã, na parte da tarde nós trabalhávamos, então eu ficava lá a semana toda, no primeiro ano eu vinha no final de semana para a alta floresta, logo meus pais se mudaram para Nova Bandeirantes, no ano de janeiro de 91, então eu ficava tempo integral no colégio agrícola, e eu ia a cada 3, 4 meses visitar os meus pais, e com os 13 anos, então a gente estudava de manhã, período de almoço, à tarde nós íamos trabalhar, e eu fui nomeado para ser um líder, veja bem, o estado deu um tratorzinho chamado tobatinha, tem aquele tobata que você aperta a alavanca de um lado e ele vira para a esquerda, você aperta na direita e vira para a esquerda, você aperta na esquerda e vira para a direita, e eu recebi um curso para dirigir aquele tratorzinho, porque eu era um líder da zootecnia, então eu acabava a aula, eu ia na sala dos professores e colocava no quadro a quantidade de alunos que eu precisava para fazer o serviço na parte de zootecnia, qual era o nosso serviço? Cuidar dos frangos, dos porcos, do gato, porque tinha mais de 200 alunos, então nós tínhamos que dar uma sequência de criamos de frango para manter o refeitório, criar os porcos para manter o refeitório, e assim tudo o que precisava na parte desse alimento, então Deus foi me preparando, aí eu colocava lá, por exemplo, 10 alunos, no intervalo do almoço professores separavam os 10 alunos que iam me acompanhar, após o horário do almoço nós nos reuníamos num salão e eles chamavam por nome os que deveriam me acompanhar, então ele tinha aluno de 17 anos, 18, 19, mas eu com 13 estava já liderando esse povo, e Deus me preparava, me preparando, porque há um processo, tudo é um processo, Deus me preparando para o que iria acontecer muito em breve, enfim, passei esse processo do colégio agrícola e Deus me guardou, e eu estou dizendo o colégio agrícola, lá voltando lá, para os jovens entenderem que quando falar assim, olha pastor, é impossível, não tem jeito, parece que eu não consigo suportar a tentação, se você se posicionar, aonde você estiver, Deus te guarda, porque nós somos guardados pelo Senhor, aos 15 anos eu vou para Nova Bandeirantes, volto a morar com os meus pais, e lá faço o segundo grau e meu pai me falando, eu vou ser prefeito dessa cidade, você vai para Campinas fazer medicina, e no meu coração já ardia aqui no coração, aquele ardor com a chamada da obra de Deus, e eu pensava comigo, eu não vou ser médico coisa nenhuma, eu vou ser pastor, e aos 16 anos, o pastor Juarez, vendo em mim uma chamada de Deus, me separa para ser cooperador, e eu me lembro que eu estava recorrendo a oferta com 16 anos, e eu escutava, lá vem um cooperadorzinho, eu ouvia tudo isso, mas eu tinha aquela chama que ardia em meu coração, e nós começamos ao lado do pastor Juarez, fazer a obra missionária naquela região, com 16 anos um dia, fomos abrir o trabalho em Japuranã, hoje uma grande igreja lá, mas quem começou aquele trabalho? Nós começamos em uma área de um hotel, um hotel muito antigo, e sem pintura, quase que abandonado, porque não tinha muito movimento, e o pastor Juarez disse assim, prepara aí os robins, e vai fazer o evangelismo, e quando estávamos preparando os folhetos, para a gente sair para fazer o evangelismo, chegou um mensageiro, disse assim, olha tem um pessoal ali na serraria, que falou que não é para vocês virem ser culto aí não, se for fazer culto aí, eles vão vir dar uns tiros em vocês aí, e veja só, eu ouvia a conversa, e eu era o pregador da tarde, e o pastor Juarez não cedeu não, o pastor Juarez falou assim, você é um bom mensageiro, vai e volta e diga para eles, que nós vamos fazer culto aqui em nome de Jesus, e falou para mim, vai irmão Tiago, com os jovens, com Jesus, vão encontrar esse povo aí embaixo, e saímos e evangelizamos, passamos por eles, entregamos folhetos, ainda convidamos para o culto, chegou na hora do culto irmãos, a casa cheia, e eu comecei a pregar uma mensagem, e comecei a falar uma palavra, porque quando a gente começa a pregar, você começa a pregar com as mensagens conhecidas, porque o meu centro de treinamento para pregação, já eu volto nesse ponto aqui, mas foi em cima de um cavalo, eu treinava pregando em cima de um cavalo, já eu volto aqui, mas então eu comecei a pregar, e pensando, vai chegar alguém, e estou pregando, e vai chegar alguém, o certo é que não chegou ninguém, e na hora do apelo, três pessoas aceitaram a Jesus, para a glória de Deus, trabalho em Japuranã que começou daquela forma, naquele dia, e hoje tem lá um trabalho estabelecido, para a glória de Deus, e a gente foi acompanhando as atividades, os trabalhos, mas enfim, voltando aqui no cavalo, com 15 anos, já um processo de Deus, que eu chego em Nova Bandeirante, o meu pai dispensa o funcionário da propriedade, e fala para mim, você vai cuidar do gado, e eu então ia cuidar do gado, eram duas propriedades, três vezes por semana na propriedade onde tinha vacas de cria, e duas vezes por semana na propriedade onde tinha só boi de engorda, então todos os dias, de segunda a sexta, eu estava no meio do gado, e foi o tempo em que Deus foi trabalhando na minha história, porque eu comecei a pregar, eu cuidava do gado, eu tocava o gado para a mangueira pregando, pensa num tempo que eu preguei muito irmão, sozinho, ninguém me via, e eu não tocava o gado para a mangueira, falando com o gado, eu pregava, e o gado ia embora para a mangueira, eu treinava o pregado, nós íamos ter uma festa, no mês de maio do ano de 95, festa de jovens, eu ainda tinha 15 anos, o Thiago já fez o apelo para as vacas? Tem que falar, né? Fazia pelo, sim. E, eu comecei uma campanha de jejum de 15 dias, para mim ser batizado pelo Espírito Santo, irmão. E eu tenho o maior arrependimento na minha vida, porque numa daquelas tardes, eu estava cheio de Deus em cima do cavalo, e eu fui falar em línguas. Aí eu temi, que não pode ser, em cima do cavalo, acho que não, não pode ser. Segurei, mas aí, naquela semana era a festa, e o pastor Paulo Freitas e Paulo Fernandes, estavam pregando, e Jesus me batizou, com as línguas que eu recebi em cima do cavalo. E aí hoje eu tenho arrependimento, que eu poderia estar falando para vocês, fui batizado em cima do cavalo. Pois bem, irmãos, aí, aos 16 anos, fui separado com o operador, e me envolvi na obra de Deus. E eu me lembro, aos 18 anos, vamos resumindo aqui, aos 18 anos, era a Copa do Mundo, meu pai, como todo comerciante, fechou as portas, e aí todos os funcionários iam assistir o jogo do Brasil. E eu pensei, eu não vou assistir o jogo do Brasil. Eu vou para a igreja orar. Não é para o Brasil ganhar, não. Eu vou para a igreja orar, porque eu quero é ser cheio de Deus. E lá em Nova Valdeirante, eu vou. Meus irmãos, então, com 18 anos, nesse momento, numa tarde, eu estava num templo que ainda era o tempo de madeira, sempre com fogo. A igreja, em Nova Valdeirante, era o tempo de sítio, subindo. Eu estava no vento olhando, e eu vi uma nuceira que ligava, desceu e atentou aquele telhado, para a amarração dos dois problemas. E me entregou uma caixa de presença, e passou a louvor. E pegou os olhos do feio, eu agarrei uma caixa de presença naquela tarde. Na semana seguinte, era a festa, em Apacais, em Perreza, ali na Apacais. E na hora de ser lá, a São Paulo fez, eu estudo meu nome ser formado, para ser diálogo da igreja, como isso me deu. Quando o pastor me põe na mão, o Senhor falou comigo, esse é o que é a gente que eu lhe dei, graças a Deus. Amém. 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 e eu pesquisando até que tinha um curso de teologia, eu nunca quis fazer isso. E eu subindo aqui em Puyabá. Puyabá estava começando a segunda turma do curso de bacharel. A vida primária também, como se colocou. Ele estava começando a segunda turma do curso de bacharel. E eu devo dizer que naquele tempo, a gente ouvia também falar da sua vida, da ANS, os jornais que chegavam lá no ano passado. A gente estava imaginado com os sonhos, se a gente conhecer muitas vezes, na sua pessoa, no coletivo completo, para receber uma igreja do Senhor Puyabá, e eu vou precisar muito doer para o Senhor. E nós estamos envolvendo os sonhos. E eu descobri o curso de loja do Puyabá. Então, eu saí de casa na sexta-feira. E eu vi até uma floresta, ficando por aqui, viajava um pouquinho para o Puyabá, o ensino de Puyabá. O curso começava na sexta-feira, estudávamos a semana toda. No dia e meia que terminava o curso, me batalha pegava os mãos de volta. E aí, na terça-feira, eu ia chegar em casa, para procurar uma audiência. A minha mãe falava para eles mesmo, por que você é a esposa? Por que você vai fazer o vídeo? Seu pai vai te levar para o Puyabá. Temos um serviço. Por que você não vai? Temos uma boa oportunidade, mas a jornada de Deus na vida do meu coração. Diz o pastor Puyabá, que colocou uma administração, com uma colegação, eu ainda tenho 18 anos, de jovens. Aí, porque eu vim pra ti em pé, assim, que eu passou a ouvir deslinar. Acredite em Deus, que tinha na tua vida. Fala de graça nova. E eu fui de uma colegação de cisco, há 18 quilômetros, em casa da região de Nova Orleans, que eu estou falando, eles estão nas formas. Eu fui de uma colegação, naquela colegação. Eu cheguei lá naquela colegação, tinha 4 frentes. Ninguém tinha uma oportunidade. Um povo muito querido, mas eles queriam ouvir. Então, eu pegava, cantava, mesmo quando alguém, se eu fosse uma comunidade, eu sou o João da família do mundo, Davi. Quem me conhece? Você me conhece? Quem me conhece? De novo me conhece? Olha uma ideia. Eu tenho uma ideia. Não, eu tenho isso. E com o processo do domingo, escurso, 18 minutos, nem sequer assembly isso, do domingo na manhã, eu sou frenteente da escola outra integral, já que eu me quem four low assom что 11,9,9. Ele me disse que você deve ditar aqui, ou por causa da escola onde eu thorough. Então, eu dormia numa palha de arroz. E a casa era um páscoa. E o escuro sempre, irmão, o cara passando por os picos, assim, quando eu era ali, a gente ia pegar uma sequer em casa de chuva. Mas eu tinha enxergado, olho e olhando para dirigir a escola numeral. E eu chegava, e eu cheguei, vai, vai, um pouco, logo me olhando pra uma garrafa. Irmãos, fizeram uma revolução, mas se vocês fossem olhando, ele passou, vai ficar aqui oito anos, se vocês não aceitaram se vocês fossem olhando pra mim, e o que vocês fossem olhando pra mim? Porque eu sempre entendi que quem faz a ordem do meu conselho, com o contato, Deus, eu sou. Aleluia. Dali, passou um servadinho, e eu vou dirigir a escola, lá na espada, trabalhando, batia dois três, era mais longe, 27 quilômetros, lá na espada, trabalhando, eu também, tinha ordem, por causa de tudo. E lá, uma irmã, que era da Deus e Amor, e eu tava na oportunidade pra ela, ela conseguia uma oportunidade das novas, as novas não eram grandes, então não podia mais na oportunidade pra ela, era uma coisa que existia, sabe? As meninas de jardim, e ela dizia assim, eu não ia conseguir uma oportunidade pra ela, era um dia que eu tava na oportunidade pra ela. o outro irmão, era um irmão que, que abastou no santo, e acabou confessando ao pastor, a missuação dele muito um dia, então também estava se empinado, de elaborar de bem. Eu tinha que terminar e pegar, até as duas horas. E foi um tempo muito bom estar. Nesse tempo, o Senhor me deu um sonho, que eu, estava abrindo com o resto da minha cidade, e Deus levantava o comércio, e me levantava para a obra, de referente da obra. Então eu fiquei pensando, eu tenho mais feliz, eu continuava fazendo os estudos de biologia, mas, a essa altura, eu já havia transmitido um curso pra sinopo, porque começou a inscrição de biologia e sinopo, ficava mais perto da verdade da vida. Então, conhecemos meu curso de sinopo, aí vem lá atrás, meu pai me chama, hoje, nós estamos com o mercado, e uma máquina de, basicamente, café e arroz, e eu disse, olha o que dá nessa parte. E meu pai me chama, disse assim, olha, nós precisamos abrir um filial, e eu vou contar para você, várias cidades. Vamos ver, carnida, alta floresta, ou sinopo. Vamos ver em que cidade, nós vamos abrir essa filial. E eu disse, pai, deixa eu ir fazer mais um módulo em todos os dias sinopo. E, eu fui uma olhada lá, quando eu cheguei a escola, no curso de sinopo, hoje, parece que tá tão, tão, assim, que eu, que eu posso expressar aqui. Parece que as pessoas, quando eu me falo, como sempre, para escutar a palavra de Deus. Sabe? Até uma aula de sinopo, muito de qualquer jeito. E nós, quando estávamos, para começar a aula, nós tínhamos um período de leitura da palavra, cantávamos o rio, liga, liga, fazia uma ação. E, na hora daquela ação, Deus chegou ao pastor, Francisco, que gosta, que está em São Paulo, e ele sai da carteira, e ele vai para o meu estado. E Deus começa a mandar a palavra, que eu vou dizer assim para mim, eis que eu te estou nesse negócio, venha para essa cidade, porque aqui vou trabalhar, aqui nos fora. etcetera. Voltei pela operação, a gente vai mudar esse negócio, ele foi bem preparo para você ir, para esse negócio. Começou o processo de formar, tudo e o novo amado, e a gente vai mudar o cenário de humanidade, e agora no começo, mas, quando a gente estava um grande lugar, ai eu mesmo falo de dois meus острos processos, duas experiências antigos como senhor. Irmãos, escutam Abrei e eu Eram os patulados na tarde O sol se põe na mata Eu chegava Ando no deserto na terra certa no meio do pásco E eu ouvi a voz de Deus antenemente assim Uma voz de estima da muito grande páscoa E eu não durava nada de dentro do deserto Eu ouvi para nós E assim Assim que as suas feridas do meu povo Eu olhei para esse salário e falava comigo E eu pensei a chorar ali no meio de três vezes Na hora que eu fui queimado, eles estavam suas coisas em corda Nós tínhamos um cavalo cego aqui no outro E eles ficavam, quando eles ficavam na propriedade de cavalo Ele dormia aqui Então eu passava lá, mas não conseguia pegar o cavalo Quando eu pegar o cavalo, então eles ficavam no cavalo E eu voltava para esse cavalo E eu desportava a farinha com o cavalo dele Mas não tinha uma, não pudava, não era um cavalo Mas não tinha um cavalo Mas bem, o Nelson veio com o cavalo E veio o sentimento Que eu ia me pedir para fazer essa cavalo Então eu peguei o cavalo, teve um banho para o meu dele Dei me indo para ele, conversei com ele, arrinhei o cavalo Não foi o cavalo, não foi o cavalo, não foi o cavalo E saí do cavalo do lugar Voltei para o cavalo Dei outro banho para ele Dei me indo para ele, me soltei Na outra vez que eu cheguei Eu li o cavalo de uma garganta E eu li o cavalo Então eu coloquei o cavalo Então eu coloquei o cavalo E fui para o cavalo E fui para o cavalo E o cavalo veio correndo Agora eu coloquei o cavalo E começou pra o cavalo Eu li o cavalo E pedi a sua voz E disse assim para mim assim são as ovelhas com muita graça elas são o trabalho que ela vir se quando vier eles são cantadas elas é comparação e muito mais trabalho que ela vai dar para o meu irmão Deus te chama assim nunca mais o que você pode nunca mais o que você trabalha no trabalho ele vinha lá porque eu havia aprendido a trabalhar com amor para o meu irmão a ovelha na casa de Deus é assim e que tem que ser trabalhado e que eu não estou é que são tantos exemplos que a gente poderia passar mais tempo que contando a obra que foi a maneira que Deus chamou só para resumir aqui a maneira que ele vinha para a obra Deus te chamamos eu tive um sonho lá em Sanópol como o mercado estava vendendo bem em uma minhas conções vendendo bem que eu tinha funcionários mas eu tinha um assunto montado de repente Deus viveu só para que isso tenha acabado Daí três meses depois Deus me separa Eu, por vinte anos, me separava A presbíteros Poucos meses depois Eu estava assumindo a maior Coração a silva Ainda por vinte anos Foi a aula que Deus fez E ninguém entendia Passou subindo por criticar Porque eu tinha apenas vinte anos de idade E ele está assumindo uma colegação dele Quando ele está trabalhando A gente curta aqui as pessoas Eu ouvi a voz de Deus Na palavra que dizia assim pra mim Segundo Deus, não pôr como o mundo Eu te contarei Quando eu assumi as cervejas Na quarta-feira, no sábado Quando os três-sextas-feiras Os irmãos, as minhas pregas Terminam a régua da plataforma O público, o público, o público O recebo da gente Vem meu irmão, depois da cantada da ceia E falou no meu ouvido Irmão Thiago, hoje participando da cena da ceia 157 membros Participaram da cena da ceia Eu ouvi na mesma roda Na mesma hora, não te disse Que tu pode se dar um pouco O público, o público, o público, o público O público, o público, o público A gente vai ter um pouco, irmão O pastor que se enlouca Faz um pouco, faça um pouco E o público, o público, o público O público, o público, o público O público, o público, o público O público, o público Aleluia Aí então, o meu sonar No dia que o homem O sonar também Deus aderir O meu sonar E o entrega Para ser sonar Em Quijará No estado de Ará Noida Noiseu Quijará No mesmo dia Poucos dias depois Deus chama O meu sonheiro Para ser sonar No estado de Ará Noido Noiro A cidade de Irina Daqui a pouco Ele é Vem? Na luna Vem? Em nome de Deus Que o pai O pai O pai É Foi acabando o mundo, foi acabando, acabando E eu vou te ensalar na igreja Até que eu digo que meu pai, ele se falha E o Deus me casca a porta Então, imagina Ele disse, fecha tudo aí Pega as coisas tudo terrível E hoje eu vou ser casado Você está passando na igreja E eu vou te dar três dias pra você pensar Se você não tem a vitória O seu escritório está aqui A marca do peixe da peste da parada O peixe da peste da peste da parada Tudo está aqui Barracão está aqui E você volta para os seus negócios Se você quiser seguir a sua vida Você é livre Você tem três dias pra pensar Na memória do que eu adoro de Deus de novo Que dizia Sai do delega puta, vai! Eu disse, vai! Agora é que eu pede pra você Eu não volto pra palavra Eu vou ficar aqui Ele disse, foi bem Não, não se não se não se não parecia Ele me entrega Isso daí Manda pra cá Pra mim Nisso Ele foi perfeito na cidade E eu já me olhou Para os meus secretários Queriam fute Uma ideia de uma casa feia Uma beiga Feia de copa Eu saí De uma casa nova E a galera que tinha construído pra mim casar, a moça que ligava na UF e aí eu peguei o que eu passava muito por uma maçã E a moça que eu sou do meu pai ia mandar o dia que eu subia, eu não vivia na obra ainda Até que um dia, em Morelhão, quando eu vim pra ele, eu sabia que tinha mais de um saco de cabos no tempo do Maracão O recado era era o maior recado da cidade e eu perdi ali, falei, eu preciso de uma ajuda e ele disse Se você quiser voltar embora, aqui você tem que ir tudo, mas em Sinop eu não te dou, mas eu tenho que me sentar Eu escolhi ele, ele é fã que eu lembro, Morelhão ali, em Margarida por Morelã Eu chorei em Sinop, o moço de 20 anos, e a vizinha se demora, eu te toque no mano Eu escrevo oceão, em prova d'obra que eu faço um recado de uma pátria E eu cheguei em casa, olha ele, me sentarão, eu decidiria comprar os cabos Eu cheguei, meu esposa, eu tenho que chocçarana pro B5 pra comer a gente e aqui sentindo foi eu só e isso o bandido e no primeiro jato você experimenta E o limite acende você Pra te reconhecer pra onde você for Nem que seja provável Eu acho que é uma ponte Mas o nosso passado que Deus tem Para nossa vida Dá-se certo, viu? Dá-se certo Você trouxe o chamado de Deus? Dá-se certo Aleluia Começamos aquele processo Eu disse Naquele mesmo dia que eu pareço Eu adoro as coisas que vocês tuem Certo Eu adoro os tempos que eu estupro E eles rencorro meu primeiro lugar Eu sou fã de brincar Porra de quem chega Um caminhão super carro abaixo E um moço começa a recarcar de cumprante E eu disse Moço, super problema O que está acontecendo? Eu disse Moço o seu nome é esse que é, a tua identificação é, então o senhor recebe o público do trabalho empregado na minha vida, te dão em crédito, é o que se dá de conta e se suprir com a nossa necessidade, quando chega de conta, se passam para o empregado de novo, se percar logo o nosso caminho rola, e se carrega assim a conta, é o que você tem que fazer, você não toe lor, se escuta em quem é a irmana continua lá pandemiae e igualdade cerca dentro da minha vida, o nosso saludo, dente na minha vida, o nosso saludo, é a minha vida, Então Nosso ferro tinha quebrado, e ela estava esquecendo o ferro que tinha quebrado. E ela estava semelhante para o passo do ferro. E quando ela foi passada na terra, ela se lembrou. O ferro funcionou. Ela decidiu, vem, o ferro está quebrado, esqueci o ferro está quebrado. Não funcionou, não tinha quebrado. Aquele ferro é um estelho. Ele se jogou. 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 Ela se jogou. Ele chegou, pasada. Ela pegou a boa onda de eucharador. A accentuói. Ele se levantou aqui. Ele se levantou quebrado. Usou uma promoção do ferro, Quer dizer que ele entrou. O ferro funcionou. Mas a gente decidiu. Olha tudo que criei-me. Não tem pra escutar. E a gente trouxe isso. Não tem pra Evident mantanto ele neste caso. Eu coloquei o coração com os recursos para trabalhar e eu vou ser representante Eu acho que você é representante de farmácia Porque eu acho que você é negócio Ah, bom, e você é uma pessoa que eu convide que eu gostei para minha vida Aí, era uma sexta-feira e eu tenho que mostrar para mim Olha, eu não entendi tudo, vai para o cara E eu disse, tá bom, eu vou começar a conversar Sábado pelo manhã, eu estou saindo e saindo da casa do hospital Quando eu passo para a sala e vem o sono profundo E eu quase me caí no meu cesto, eu só vou passar a sala E tive um sonho Eu sonhei que eu pegava realmente o serviço de representação de farmácia E saí, eu pedi, tirava muitos pedidos de remédio Meu corpo estava cheio e, de repente, eu pedi, eu pedi Eu pedi, eu pedi Aí, eu voltava, pedi na farmácia Eu pedi pelo amor Eu pedi, eu pedi, eu pedi Eu pedi, eu pedi o saldo de marquês, o laço quebrou em nós, eu estava perdendo, o laço quebrou na minha vida, ele estava quebrado, eu estava vindo aí eu disse, Senhor, se é o Senhor que ele focou comigo, eu odeio mistura quando eu saí da praça, sete novas da mamãe, eu odeio mistura na minha casa com um sinal aqui nos meus sonhos, quando eu apelco a palavra dele, tinha uma irmã que estava, e os caras na parede pra dar de fora, com uma sacola que ele chegava, e a minha alícia se passou eu queria vir mais tarde, mas Deus disse que ele se era embora, é que parece que essa palavra que Deus costurou eu era assim, a palavra que poderia me caçar, e depois me via a Deus, eu entendi, o laço está ferrado o Senhor foi brilho de lançar-se, do Senhor foi brilho de lançar o seu você sentiinho e eu fui gostar do seu querido ofertas do Senhor no Senhor, eu comanço para o Senhor, eu tenho o material do amor eu entendi meu Deus depois 11 ali de Marcos eu vejo muito o que você me mostrava, e não disse que eleava tudo Eu estou ali praticamente com o vento sentado, com a marca, e eu vi que a monstra é isso. Ele disse assim, faz tempo que eu tinha que esperar. Abra suas coisas e comece a trabalhar na igreja. Eu disse que fosse integrado na obra. Então foi assim, integração. Com 20 anos eu comecei, daí eu se encontrei com 19, e estamos lá, recebendo informação durante alguns dias, e ovo que ele te envolve o que ele fez agora. Mas vamos estar aqui com Deus. Deus é a quem que pudre em nós. Não vamos voltar para o texto, eu vou acompanhar aqui. Eu quero só voltar para o texto. Gireão está onde? Onde é que Deus está? Mara. Mara é o lugar que é? Isaú. Mara é o especial, mas é o quê? Mariano Piri. Mara é o seu Amor. Mara é o dia? Um dos dos Wifi. E quando a gente veio, escondido no cadastro, valendo o crime, e era o nosso dos caras. Porque ele tinha no coração tudo o que Deus havia feito em Israel. E agora ele tinha que fazer, dependendo do crime. Ele escondia. Mas vamos tentar, meus irmãos, aonde Deus, aonde o homem não vê, Deus vê. E se Deus estava valendo o crime, Deus foi lá onde Deus estava, para fazer a visita para Deus. Poder um brown em geral. Quando fez? Mas agora, nós temos que discutir, Ele precisa descansar em Israel. vamos morrer na hora do pé tribunal, mas oорal do Senhor está com naquela noite. E o ooral do Senhor trata assim. Onde ninguém está vindo Onde o pastor não vê Onde o ministério não vê Onde ninguém está vindo Deus após Deus apresenta para ti O seu marido E vai chamar o seu povo Chega aquele homem O anjo do Senhor O marido estava gerando E diz O Senhor é contigo O Senhor é contigo O nome de Deus é contigo Seus dons de pagar Isso é contigo E se Deus é contigo Se Deus é contigo Cadê os seus que Deus fez? O que os nossos pais contaram? Cadê o Senhor? Olha a frustração de Deus Mas não tem dinheiro Que revolta o lugar A frustração de Deus Olha o lugar mais Eu fico diante de um agar O Senhor está contigo O meu exército A nossa está no agar Você não sabe que vai Com as nossas bocas Mas o Céu Ninguém quer Apagar as suas bocas Não tem se a ninguém Passar uma borracha Nela Os hermos que se querem A tua história E ninguém apaga ela A Câmara da Rai é um bom dia não vai entrar não vai entrar muito bom não vai ser uma coisa dessa mas Deus escreve uma história para cada um de vocês e quem tem história escreva para Deus escreva para Deus e quem apaga ela você já tem uma garra malhando um trigo e alguém está dizendo que você está errado que não deve ser assim para com isso é uma bacana você não pode fazer isso mas Deus que visita no seu lar não pare porque eu sou é porque meus irmãos se criamos já que Deus não me encontrou então eu vou ficar tranquilo Deus me encontrou o meu lado que aqui eu vou dar o meu lado que aqui eu não é pra fazer eu não vou fazer que aqui eu não é assim que eu não acho que eu não acho que eu não sei se eu não tivesse que eu não consigo Deus não precisa chamar de um barão doloroso os covários param de dentro dos olhos claros os covários param de dentro das lutas os covários voltam quando não conseguem para as todas barreiras mas quem acharam pra Deus eles sempre acham uma lenha porque Deus é quem escreve a moto se astorta e desce um golpe e não tem tempo de nada se marcar e volte levantar depois dos altos com o microfone Eu sou o melhor da minha casa Eu não tenho evoluções de fazer esse trabalho Ou irmãos, não é coisa que eu não sei de alguém dizer Que eu sou eu Que eu sou eu 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 Quem fala assim Quero Ah Quem É É É covarde Que é isso pastor? Sim Estou falando dos brilhantes atrás de lá Que o importante mais difícil do pastor É a história de carros Não é pastor? É o momento difícil mais rica Porque você vai tirar Deus olhando a tirar pulando um pão caro Vai ficar triste Deus Mas Deus está falando Chegou o tempo E agora Eu quero usar o vídeo Desfavar o lagarto Dá uma malhação A humildade As plataformas Estão tratadas A última congregação Que eu posso morrer Tinha mais Sem cobre E ela falou assim não Mas de sem cobre Quarenta e dois Dois operadores Vinte copos de armas E vinte e tantos Ou mais de trinta Para as vidas E era uma dificuldade Mas de vez em quando eu vi A pessoa dos que viram lá no meio Pega ele que está no lagarto E coloca a mão Para as vidas Mas de muitos que estão estacionados E aí Eu vou te mandar os negrões Que só doagado Marido, tripe, gigantesco, noato Que coragem de forar As pessoas estão se acobratando Mas estão se estarem em tempo de avivamento Levantando homens e mulheres Rapazes e moças Seres da glória dele A lúdia E fazendo uma alma só Sobrenatural A lúdia Até todos os dias De uma moça Que não há nada para a sociedade Mas o Espírito Santo do Deus Entrou no coração dele O Estado não vem com ele, o governo, o governo, o governo Hoje está pegando as palavras E você tem que aceitar Porque ninguém vai compreender Com o governo É uma camada mais superada Quer ser visto com Deus? Má no fundo do lagado Ele pode visitar Vai do lagado Vai do lagado Para todo mundo Como você está Olha, o que você está É. Não tem que abrir A primeira coisa A primeira coisa Ele deve ter mais Por quê? Ou seja Agora eu vou falar Vamos lá Má gente vai fazer algo , é Amém É Amém Eu estou gostou Eu estou com a 38 Deste Eu ainda creio que tem que ser desta forma Que é Deus que escolhe Eu ainda creio que tem que ser Já é de ouro Então é uma coisa Eu ainda creio É uma coisa que eu de Amanhã Eu ainda creio Isso é um É um Mas não há coisa transformada Eu não sei o que é que eu já fiz No tempo seco Amém 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 Se é passar um primo agora Vai ser agora Começo o Max Na final da vida E Deus sabe para o tempo No mês de outubro No mês de outubro O que é passado O que é passado É o que é passado Eu sou o que é passado Eu sou o Ben Eu sou o Ben Eu sou o Ben Eu sou o Ben Ele não impõe as estações Ele não é Hoje está tive a minha sala no início desta tarde Aleluia Glória a Deus Vamos orar ao Senhor agora Glória a Deus Mas agora essa manhã eu quero convidar Eu não sei se tem alguém que vai sentar em fogo Se conhece alguém ali se tiver Covid Mas o personagem aqui aflite Aqueles que tem o coração O marmão, o chão, o queima E o sacão vai ser Que jeito, o pastor Deus tem protetido, Deus tem falado Às vezes eu tenho dúvida Quem é esse negócio? Deus é responsável Por você Aleluia, pode ficar entendendo filho Ele conhece o teu nome O teu sobrenome A rua da tua casa O teu endereço Ele conhece a tua história E Ele está vendo esse teu lagar Que é difícil malhar o trigo Você já não aguenta mais Você já não aguenta mais Mas você está no lugar certo Porque Deus visita o teu lagar Porque Deus visita o lagar E Ele está visitando o teu lagar esta manhã E ele está no lugar certo E ele está no lugar certo E ele está na tua casa E ele está no lugar certo Ele tem que ser mas está segura da ponta da corda, algum chamado você tem, o que importa é não correr dele, é entender que Deus está no controle desta situação, ele visita o teu lagar. Tem mais alguém que recebeu uma oração? Nós vamos orar. A noite, se Jesus permitir, vamos orar para Jesus, batizar o Espírito Santo. Tu és um cineão da faculdade, tu és um cineão da escola, tu és um cineão do seu trabalho, tu és um cineão do bem da sua casa, tu és um cineão do bem da sociedade. Deus vai fazer você capitão, Deus vai fazer você obreiro, Deus vai fazer você esposa de obreiro. Tu serás alguém que vai trabalhar e o teu nome será conhecido, eu vou falar de mim. Deus sabe como. O Amém? É todo mundo. Essa é toda. E não adianta tomar as armas emprestadas Muitas vezes o que resta é uma furta e uma negra E a confiança em Deus que nunca falha Que intencionadas vezes enfrenta o camelo Promove desafios para merecer com o céu Que intencionadas vezes vai morar junto do riqueiro Nascer de perto do mundo e da rua de um Deus que ama Que intencionadas vezes o quanto for o São Paulo Ele tem que com mais uma volta o mundo ganhar Quem tem chamadas vezes tem que enfrentar o mar vermelho Mas olha para o povo e diz aonde é para passar Quem tem chamadas vezes tem que abandonar Toda a parede pela e seguida uma terra que ele não Não sabe onde é Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Te conheço porque eu vou embora Hoje os dias e vou eu trabalhar na tua história Tudo é tua história Escrevo uma nova história Vou arrancar pela raiz Para tu saber que eu sou Deus Te conheço um a um A graça da misericórdia tem cheio E vou eu trabalhar A verão que morisse nesta cidade Não questionam o que vão fazer Não reclamam o que vão fazer Porque o teu gemido tem chegado a mim Eu tenho cuidado de ti mulher Sou eu teu Deus E vou arrancar pela raiz Tu verás o que vão fazer Glorifica o meu nome Glorifica o meu nome E agora Porque eu estou no controle Glorifica o meu nome Recebe a glória Recebe a glória Recebe, recebe, recebe Deus muda a história Deus muda a história Deus muda a história Deus muda a história Recebe, seja cheio Agora, agora Em nome do Senhor Jesus Passa pela prova em Deus Salve ele tu poderá ação Deus muda a história Senhor, olha o teu corpo Tu conheces a vontade A frustração, vida Tu conheces, ó Deus Aqueles que estão para o meu filho o 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